E agora que é ao vivo no nosso estúdio, a gente recebe os convidados muito especiais para falar do futebol, os caras são feras, ó. Wilton Melo e o Tinho, Santiago Nunes, o Chá e o Eduardo Lima, o Dudu. Três feras aqui do futebol e vão contar tudo para a gente desse evento maravilhoso, meninos. Começou já as disputas, as decisões, como estão organizadas ali. Vamos lá, Dudu. Vou dar a palavra pela organização dele. Então, nós como organizadores do evento que vai acontecer esse final de semana, lá no Moreira Esportes, para quem não conhece, fica ali atrás do Burger King da 85, em frente ao Botequim Mercato, para os bons apreciadores. A gente vai estar organizando o Circuito Futebol e Brasil. Mais um evento com apoio de vários atletas profissionais, de vários empresários do ramo, apoiadores do esporte e da TBC. Esse ano, em especial, a gente vai ter as transmissões com o apoio da TBC e sintam-se convidados para poder estar prestigiando o evento pelo canal. Então, detalhe, com torcida? Sem torcida. Sem torcida, né? Seguindo as normas, o número de atletas já está ocupando toda a norma da Prefeitura de Goiânia. Deve saber um pouquinho da organização, aproveitar que o Eduardo tocou nesse ponto. Já é o quarto ano do Circuito Futebol e Brasil, segundo ano consecutivo em Goiânia. E como que é a receptividade aqui em Goiânia, especialmente, porque tem muitos praticantes, o pessoal gosta muito de futebol aqui. E são quantos atletas nas disputas? Como que é divididas as categorias? Então, a organização do evento é muito trabalhosa. Então, a gente move esforços para poder trazer atletas profissionais do Brasil inteiro. Esse torneio a gente vai contar com sete categorias, dentre elas a do profissional, a do iniciante, a do amador, a do intermediário, a categoria feminina e a dos convidados, com o profissional. Então, é um torneio bem organizado. A gente está no segundo torneio desse ano, desse ano já. Por conta da pandemia, a gente acabou estendendo e fazendo só agora. E é um torneio que tem, hoje, Goiânia estando como referência no Brasil, como praticante, com o número maior de praticantes do esporte. A gente está aí, levando o esporte às casas das pessoas, aos praticantes. E é isso aí. Dudu, sem sombra de dúvida, o futebol hoje é a Praia do Goiânia. Eu quero saber aqui do Chá e também do Iutinho. Conta para a gente só um pouquinho de títulos que você já tem, da experiência de vocês nesse esporte maravilhoso. Eu? O meu é rápido a minha fala, poguei pouco. Poguei muito, vai demorar um pouquinho. Na verdade, eu fui campeão goiano durante muitos anos, campeão centro-oeste. Como atleta de Goiânia, eu fui a única pessoa que fez semifinal e final. Na verdade, eu e mais duas. E consegui chegar à seleção brasileira por meritocracia, né? Porque é um crescimento profissional que a gente está tendo agora. Até por isso que o Dudu, hoje, sabe muito bem a dificuldade de chegar nesse profissionalismo. Então, não somente os atletas, mas também as entidades. Para crescer, precisa da entidade profissionalizar também. Então, eu não tenho muito título, não. Eu tenho um pouquinho. Então, assim, eu gosto muito dessa questão da seleção brasileira, que foi um marco. Sim. Que eu digo, quando eu dei uma entrevista para o Futebolê Brasil, eu falei muito da oportunidade. O que eu produzi um dia, deu a sorte de, nesse evento, encaixar, de ser os dois melhores. Porque teve os anos anteriores, foi muito assim, ah, não, vai aqui, porque é amigo do fulano. E agora, começou a mudar. Então, hoje, a gente pode enxergar que o esporte, ele vai seguir uma linha profissional. E ele vem seguindo até o Futebolê Brasil faz parte desse crescimento. E o Tim, sua lista é maior, vai. É maior. Graças a Deus, eu venho ralando muito. Sou de Maceió. Graças a Deus, estou morando agora em Goiânia, dando aula no Moreira Esporte, onde vai sediar esse grande evento. E já conquistei sete brasileiros. Aqui em Goiânia, eu sempre falo para todo mundo. Hoje, eu me sinto muito em casa, porque todos os torneios que eu vim aqui, fiz boa competição. De sete torneios, eu ganhei seis. Então, teve o convite de eu vir morar aqui, dar aula na Arena Moreira Esporte, onde vai ser esse grande evento. E também ganhei três mundiais. Ano passado, estava numa semifinal de mundial, fui machuquei e não consegui completar o campeonato. Mas, graças a Deus, esse ano também já venho muito de vários torneios conquistando aí. Teve um torneio também na casa do Romário, que é um cara que gosta muito do futebol também. E eu e meu parceiro, o Fran, que é de lá de Maceió, nos consagramos campeões. Graças a Deus aí. E se Deus quiser, vamos ganhar mais essa etapa. Eu quero te falar... Lembrando que já temos também uma etapa do futebol no Brasil. Aí, tá vendo? Eu quero te falar que você veio para cá, mudou para cá, ensinou os goianos, agora já era. Você não vai ganhar mais, não. Não, não. Tem que ralar, tem que ralar para ganhar. Mas, graças a Deus, aqui a galera de Goiânia está jogando muito. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, para quem quiser responder. O futebol hoje está se profissionalizando e a gente já vê eventos como esse, que a TVC vai transmitir, eventos grandes. Mas existia uma lenda antigamente de que todo jogador de futebol é um jogador de futebol frustrado. Isso acontece mesmo? Rapaz, se eu te contar a minha história, meu pai foi muito amigo do seu Edmo Pinheiro. Sim. E eu fui, assim, na tora. Vamos, vai jogar bola, vai jogar bola. Aí, o seu Edmo me levou no primeiro treino, não me deixaram treinar. Olha que eu fui apadrinhado, hein? Não me deixaram treinar, aí eu... Só que ele me levou no Alexandre Neto, que vocês devem conhecer. Ele falou, não, qualquer por mim, eu vou lá treinar aqui. Aí, no outro dia, eu treinei com ele e fiz gols. Aí, eu lembro disso, porque teve uma pessoa que treinou comigo, fez quatro gols e foi mandado embora no segundo treino. Aí, eu falei, olha a responsabilidade. Nesse meio termo, eu conheci o futebol. Aí, você na Cris, fui largando. De quatro vezes, eu ia duas vezes no treino. Aí, eu fui abandonando. Eu largava para ir jogar futebol. Mas, assim, foi paixão. No meu caso, eu posso dizer que não foi frustração. Não acho que era uma paixão. Então, foi o contrário. Futebol que te perdeu, então. Acredito que sim, mas eu acho que não. Vou ficar no futebol ali mesmo. Você é Goiás, torcedor do Goiás? Eu sou atleta de campo, porque eu nasci em Campinas. Mas, tem muitos amigos. O próprio Paulo Legídio, que vocês conhecem. E jogadores de futebol, a gente conheceu. E o Tim conhece também. E números que a gente... Eu joguei com o Lincoln, que deu entrevista, há uns 15 anos atrás. Você não está tão novo assim, não, né? Estou, não. Por isso que eu não estou conseguindo ganhar do Tim. Vou deixar ele seguir agora. Agora, Wilton, a questão. Você é de Maceió. Facilita o cara morar na beira da praia ali, para esse tipo de esporte? É mais fácil? Para ele, aqui em Goiânia, já tem que ser uma quadra, né? Foi um ponto muito bom você contar com isso. Eu acho, assim, que antes ajudava muito, por conta que a gente jogava muito em praia só. Não tinha muitos clubes que tinham quadra de areia. Como hoje aqui tem várias quadras de esporte. E lá a gente sempre pegava vento. Na praia sempre venta bastante. E a gente sobressaía com algumas grupas que não praticavam em praias. Mas hoje a galera está fazendo muitos terneios em cidade mesmo, que não tem praia. Hoje mesmo, Goiânia, eu acho que é a cidade que mais tem número de praticantes. Eu nunca vi uma cidade como eu viajo todo final de semana para outros estados, mas aqui tem mais de 200 quadras. Virou febre, né? Virou febre. Quadras e atletas, né? Não tem gente. Dudu, eu quero saber se nesse torneio tem Série A, Série B, Série C também? Tem. Sabe quem me contou? Já mandou um recado aqui. É o Elias. Ele é jogador, né? Falou que vai jogar a Série C desse torneio. Vai, o Elias. O Elias, ele teve presente também no torneio final de semana passado. E nesse torneio a gente vai contar com a categoria Iniciante, que são os praticantes que vêm há pouco tempo vivendo o esporte. Tem a categoria Amador, que seria o Série C. A categoria Intermediário, que é o Série B. E aí tem a categoria Feminino, que vem mulheres do Brasil inteiro praticar. E tem Goianas também, praticando o esporte. Depois a gente tem a convidada com o profissional, que são para aqueles convidados que têm o sonho de estar praticando o esporte com o fã, com o ídolo. E temos a categoria Profissional. Tem a categoria Neném para a gente começar, né? Porque ela tem que jogar. Não, vocês que vivem o esporte, o futebol, eu tenho certeza que com meia horinha de aula vocês já estão jogando o torneio. Eu que sou um iniciante no futebol, né? Antes da pandemia a gente estava jogando, inclusive com o amigo Igor Pereira, que participou há pouco, há alguns meses, quase um ano. Queria perguntar para vocês, pedir uma dica mesmo para quem tem a vontade de iniciar no futebol, o que vocês podem passar? É fácil? Quais as dicas que vocês podem passar para quem está conhecendo a modalidade, quem quer entrar de vez no mundo do futebol e que é apaixonante? Eu não sou muito comercial, eu falo a realidade. É difícil demais. Só que ele é apaixonante. Tem que ter as manhas. Ele é apaixonante. Não, aí a diferença que, até a questão dele comentar que tem várias categorias, ele abraça todo mundo, desde o iniciante até o profissional, né? Então tem a possibilidade de qualquer pessoa jogar. A gente cria isso para que com o tempo ele melhore tecnicamente e consiga alavancar. E daqui a um dia ele está solto, está jogando, está viciado, um meio social bom para ele. É maravilhoso. Não, eu acho que é uma sensação muito boa, assim, que está iniciando. Eu jogo com o garotinho, meu parceiro garotinho, que ele acho que tem 50 anos e você vê o prazer quando ele está jogando com a gente. É difícil, que nem o senhor Tiago falou, mas você que se dedicar, você consegue. Tá certo, meninos. Obrigada. Convida todo mundo aí que está assistindo a gente para acompanhar a partir das 3 horas da tarde no domingo essa transmissão ao vivo desse esporte tão querido aqui por nós. Vocês que estão nos assistindo sintam-se convidados para poder estar acompanhando no dia 8 de novembro, a partir das 15 horas, pela TBC, a gente vai estar transmitindo as finais do torneio futebol em Brasil desse ano. Com os melhores atletas do mundo, viu? Com os melhores atletas do mundo. E só comentando aqui a fala do Daniel, o futebol é um esporte que o jogador não precisa ser jogador de futebol para poder estar iniciando no esporte. E você que tem a vontade, comece da maneira certa já também, procurando um profissional e um espaço para poder estar começando a prática do seu esporte. E é como o Santiago disse, é um esporte apaixonante. É um esporte muito inclusivo, desculpa, Ivan, é um esporte muito inclusivo, né? Isso. Porque eu já vi jogadores baixos, jogadores altos, então a questão física geralmente não interfere muito no futebol, né? Isso. É, o futebol, a questão física não interfere até certo ponto, né? Porque para nós, que hoje é hobby, é um momento de lazer, realmente não interfere tanto. Mas a gente vê a dedicação dos atletas profissionais, o Santiago já foi profissional, e o Tim que hoje é profissional, e todos os outros atletas que estarão presentes no nosso torneio, é um esforço muito grande, é uma dedicação mesmo de atleta. E o esporte merece uma atenção, penso que das federações, para possibilitar a chegada de novos atletas profissionais no esporte, né? Para que a gente possa levar o esporte aonde realmente mereça. Tá certo, meninos. Obrigada pela participação de vocês, boa sorte no evento, tá? E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.